Os mortos ressuscitarão Lá virei meu Pai, minha mãe Lá virei meu Jesus com as vagas da 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 Quem disse que isso que é mortal se revestirá da imortabilidade? Sabe o que é isso? Aleluia! Morte e choro. Princesa é boa. Seguindo a graça de Deus aqui. Morte e choro. Morte e choro. Aleluia! Aleluia! Será que alguém quiser entender essa palavra? Pode vir comigo na palestra, Senhor! E adorar o nome dele nesta noite. Morte e choro. Morte e choro. Morte e choro. Tristeza e dor. Você vai dizer pra ela. Nunca mais sabia! Morte e choro. Morte e choro. Eu me disse que aonde eu tenho uma palavra voltada. Começa a descer uma graça. O poder. Uma autoridade de Deus. Somente você que deseja a falta de Jesus. Abre a tua boca. Ajuda. Começa a descer uma mulher. Vai tomar ela nesta noite. Vai! 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 Vai. Vem, Vem, Vem! Vem, 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 Vem! Nunca mais! Ele veio para quê? Pergunta para alguém que está perto de você, para quê de você? Covid! Leica Abrigas Ele vai te buscar deu! Si você é meu servão completo Ele disse É tranquilo Eu vou Glória Aleluia 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 A peça de meu Pai A muitas Amor Senhor, Nossa Senhora Eu vou Me preparar Aleluia Eu vou preparar Eu vou preparar Eu vou preparar o meu Pai Eu vou preparar o meu Pai Aonde eu estiver Vocês também vão estar Você não precisa ter um carro bom Você não precisa ter um carro bom Você pode acreditar ser o cara mais bonito Mas nada disso vai te impedir De chegar no céu Pastor, eu tenho câncer Se Jesus não me curar Pode ter câncer Você vai pro céu Pastor 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 Não é uma das As homologias que eu mais amo Nessa questão do Cristo Vim buscar Ele fala Que vai vir buscar Uma Uma Vocês cantaram Eu não vim buscar o que? Uma Uma Faz a busca de Jesus Se preparando Para buscar Uma Eu já vim buscar Uma E eu me lembro De um texto Que eu quero poder Só pedir um dedo Para você A Bíblia diz que Abraão Ele tem um filho Chamado Isaac Isaac E Abraão Chama o céu Chamado E diz para ele Eleazer Coloque a mão Sobre a minha Pacha Juro Que você não vai trazer Para o meu filho Uma mulher Estrangeira Mas que tu vai Na minha Paraná E vai buscar Uma esposa Para ver o filho Eleazer Pega dez Calegos Quanto Calegos? Dez Calegos E agora Vai Ter A terra Onde havia A palha Dela De abelha E quando ele se aproxima Ele está com os cabelos Cheios de presentes Cheios de ouro Cheios de Injetivos preciosos Cheios de joia Coisa Coisa topa E agora ele para Perto do posto Como eu vou saber Qual é a esposa Que o Senhor Que o Senhor Tem preparado Para o meu Senhor Olha o primeiro O que ele fala A esposa Que o Senhor Tem preparado Para o meu Senhor Ela vai sair Para tirar Primeira coisa A esposa Que Jesus Vem Buscar Ela não é Demissosa Ela está envolvida Com as coisas Da casa do pai Porque se Rebeca Forse igual Algumas perguntas Que tem aí hoje Que nem a coisa Sabe fazer Que você entra No quarto do tempo Dentro do barulho Se não tem E você fala Para você E quer Cansar Porque cansa A vida Nunca Você tem Que vai Até mentindo Não quer fazer nada Rebeca Nunca teria Conhecido O amor Do mundo da terra Deixa eu falar Uma coisa Deixa eu falar Uma coisa Os feitos Olha aqui Os demônios Ah eu vou pegar A igreja de sabedoria É Ah Eu vou se envolver Eu tenho chamada Para ser crente Eu tenho chamada Para só cantar De vez em quando Ninguém é Porque ele diz Não é A noiva Que Deus Jesus Vai vir buscar A noiva Que meu Jesus Vai vir buscar Está envolvida Ela está envolvida Ela está envolvida Ela não consegue Ficar parada Ela está dizendo Eu preciso fazer Alguma coisa Na casa do meu pai Eu preciso fazer Alguma coisa Olhe para alguém Que está perto de você Fica para ele E para ela Está na hora De começar a trabalhar Meu irmão Jesus vai vir buscar Uma coisa que trabalha Crente Crente preguiçoso Vai ficar Crente preguiçoso Quero começar Quero evangelizar Vai ficar Corte Ele vai dizer a sua noiva que não o senhor teve que falar, a primeira coisa ela não é, a segunda coisa ela é, ela é compadecida daqueles que estão ao redor, ela não se omite a necessidade do próximo, porque ela tira a água e ela viu que ali tinha um sedento, e ela disse, eu tenho a água que pode matar a tua água, nós temos um tipo de crente que hoje é gente secreta irmão, que ele pega Jesus, coloca aqui pra gente, Jesus amado, Jesus é só dele, o vizinho dele está lá morrendo, a vizinha dele lá está sendo destruída, e ele não consegue falar de Jesus pra ninguém, o professor está querendo humilhar a Deus, ele sabe que não dá pra humilhar a Deus, mas está querendo fazer chavada, e o crente fica quieto dentro da sala de ar, com medo, sendo que ele, você e ele, temos água, você e fizeram, enfim, eu ia dar pra humilhar, coelhar o risse meu medo, você sabe que na faculdade nosso professor стupido não é nem o diabo que tem pra deles, e eles querem um diabo, o diabo não é nem um diabo, não é todos que ele eu não tenho questions, e uma mídia grana, o diabo não é ver Experience, o menino foi para a faculdade, era simppdeĩavencedor, contínua, calça jeans, camiseta de janê, chegou um o nzkadre ti em casa, undergrounda, e o professor começou a ensinar, olha só o que acontece, é esse problema que tem aqui olha, em qualquer outra classe o professor começou a dizer, gente hoje eu quero aplicar pra vocês a teoria de Darwin e dizer que nós somos frutos da revolução 99% do nosso DNA é o mesmo DNA de chimpanzé e nós viemos evoluindo e somos fritos perto, muito perto ele falou, o quê? ele falou ele falou com a mão e disse professor o professor, ah o senhor está errado o professor disse, não está errado essa questão de vir do bataco é uma questão de família se o senhor vem do bataco é problema do senhor se a sua mãe for uma chimpanzé se a sua avó for uma mas eu sei que a minha mãe não é chimpanzé não a minha vó não é uma lanta não o professor deu um sorrisinho e falou da onde você veio? ele falou, eu sou fruto da criação do meu Deus a minha vó não é? então nós temos o crentino aqui crentino? servam do Deus da notícia ele falou então você é o que o senhor então vamos fazer o seguinte você crê que Deus exige? então vamos fazer o seguinte o quê? o promulga vendo Puxou um ovo Está vendo o senhor aqui? Estou vendo Eu vou jogar ele no chão Se Deus existe, esse ovo vai bater no chão Não vai quebrar, vai rolar Mas se Deus não existe Esse ovo vai bater no chão E vai quebrar Um menino que tinha água no rosto, cheio de sangue Olhou para ele, só isso Você está querendo Quando ficar existente em Deus Quebrar o amor Sim Se o senhor era para me olhar aqui para aparecer perto Alguém flutuava, alguma coisa assim Ficou só isso aí tranquilo Eu aceito, olha quem falou assim Sabe os crentes, gente, você é crentes? Aqueles que estão na classe, ninguém sabe quem é crentes A gente é aqui dentro É falso Aqui dentro é por uma barra, virar piruleta, rolar Rurrar é fácil Agora eu quero ver você decorar e defender a tua vida na escola Porque ele vai dar um crentes Aqui ninguém brinca, sou crente Só tem que ter gostado Eu não morro Eu não crente, tem que ter gostado Aqui só tem Ele vai dar um crentes Ele vai dar um crentes Jesus Você olha se uma pessoa zoar com o crente há mais de 20 anos O menino fazê Zingou com o crente errado Ficou O menino olhou para falar Ficou não se senhora Vou dar um novo fó Pra ele trocar O menino fazer osomething Ficou Ficou não vai fazer o Menino começou Dá uma pão Aí Senta O que é que eu faço isso? Vamos lá. Esquete. Sol. Agora eu falo. Não, eu não canto, você acompanha. Depois... Senhor, meu Deus, vou me preparar igual. Com a terra sua imensa criação. A terra e o céu poder me vem falar da tua perfeição. Então... Minha alma a terra a ti, Senhor. Grande o céu é o céu é o céu o céu o céu grande o céu é o céu é o céu é o céu é o céu o céu sabe o céu onde não mas o seu o centro o céu o céu o Porque o Senhor é Deus E depois que a gente começa a bater no chão Enrolar, eu te vi a sua aula Mata esse professor aqui dentro Pra que todo mundo saiba Que ninguém zomba do teu nome sobre ele Ele tá brincando do Deus errado Então mata ele aqui Eu não sei se vai ser infarto Mas extermina ele Pra que siga de exemplo pra todo mundo É isso que eu te peço humildemente Em nome de Jesus Amém Virou pro professor e falou Joga o amor É isso que eu te peço humildemente É isso que eu te peço humildemente É isso que eu te peço humildemente Uma coisa que eu não tenho que ser e falar de algo novo Outra coisa eu não tenho que ter que estar igual que meu pico Achei de arma dos dois Por isso ele tava Joga o amor Pessoa, pessoa Consagre a mente E a classe começou Joga o amor Joga o amor E lá que ele começou E uma pessoa Soou A melhor ambiente Vocês sabem gente? No papel Deixa eu continuar minha aula, eu tenho que mudar de escola Porque a outra vez, eu tava falando Cadê o rosto? Mas o Clemson virou fome no vídeo Qualquer coisinha que tinha na escola, dizia onde? O Clemson, sabe por quê? Ele tem água Pega o programa no café E você diga assim, a tua palavra vai cortar Fala pra ele Fala pra ele Você vai sair daqui pronto pra matar a sede Que muita gente Você não vai regular Que eu quero pra que você entrar Você vai dizer, eu tenho água Eu tenho água Eu tenho água Eu tenho misto pra te dar A Bíblia diz que quando ele se encontra É essa Sabe o que ele faz? A Bíblia Pega ela E frente Ela saiu de um jeito E voltou dele Sorriu para o que ele está vendo 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 A Bíblia diz que ele tem um jeito Os três de Deus te amou você é um antes de encontrar com ele, outro depois que encontra, eu preciso profetizar na vida de algum monstro, nossa nessa noite você vai sair daqui de contada com ele aonde você está, você vai dizer o que aconteceu, que incente é esse que sorriso é esse que olhares, ela vai dizer é a presença do Espírito Santo que inclui a vida o Espírito Santo te encontra hoje o Espírito Santo te entrega hoje o Espírito Santo te abraça hoje quais são os enfeitos, pastor Tiago são os dons espirituais se prepara, você vai sair daqui profetizando, se prepara para a gente enrolar, com os jornais sobre a tua vida nossa se prepara, rapaz que a vida nunca mais será o mesmo sempre o que é a presença a presença será que tem alguém que está sentindo essa presença? será que tem alguém que está sentindo essa presença? aleluia 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 Bênia Zé dentro da casa Bênia Zé dentro da casa sinta o abençamento do Espírito agora 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 Senta de função de Bênia Zé Deixa eu perguntar Rebeca de Misaque Sim ou não? Sim ou não? Rebeca sabia como Misaque era? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que quando ela chegou na frente Dos parentes O pai dela perguntou Vai comer? Vai comer? Você vai brasileirão? Ela sabia como Misaque era Mas o que fez ela aceitar? É minha terra Fizeram pra ela E viria demais Esse que o meu papel é lindo Esse é morrendo alto Os olhos verdes É rico e cheio De Espírito Santo Essa é a palavra Ele é rico Deixa eu falar uma coisa Quem viu Jesus aqui? Você sabe como é o rosto de Jesus? Sabe o que foi do meio dele? Você sabe a cor do cabelo dele? Você sempre vai ver aqui Esquinha Cabelo dele como um fio Não? Não vai lá no rosto Mas Não cai o osso Sabe o que é? O que teve que aceitar? O que te fez 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 aceitar se faz com ele? O que te fez aceitar? Sabe o que é? Tchau Ele é muito grande Ele é maravilhoso Ele é glorioso Você não sabe A Bíblia diz que esse espírito Confece o homem Do pecado, da justiça E do juízo Quando você levantou a mão pra aceitar Jesus Você vai dizendo Eu aceito se casar Contigo Jesus Eu aceito Vai lá na porta Não, você fica aqui Precisa agora Vem aqui, leve, por favor Vem aqui, leve Você vai ser hoje Vai lá na porta Vocês dois Vou casar vocês Vem aqui Vai lá na porta Você vai vir de lá pra cá Isso Aleluia Aleluia Tá bom na porta Eu me casei pra seis anos Então eu olhando pra quem Quanto Quanto Não é o pai É um amigo Com alguém muito próximo Que traz a lembra Sim ou não Sim Hoje ela pode É um amigo muito próximo Esse período Agora tem que passar Eu acredito Que o casamento da igreja Com Cristo Já começou Eu acredito Mas nesse período Da porta Pra igreja Até Que o casamento Aqui A dona tem que caminhar Com ele Vem aqui Vai assim Último momento Só vem Vem aqui Último momento Só vem Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Com a minha ajuda O Guido Jesus disse Eu vou para o mar Mas na lo dos deixarei Só Eu vou voltar Um outro consolador E esse outro consolador Vai vir com vocês Esse período É o período Na caminhada da igreja Aonde a gente sofre Aonde a gente Peneram de teórica A gente pensa em desistir Mas quando você pensa em desistir O consolador Vem aqui O que eu sou ator pra me chamar? Quem sabe a nova pessoa em parar? Quem sabe a pessoa em que tenta cair? Mas ele pegou ela, que senão você vai até o final. Recebe isso porque é profecia, diga aí. Recebe isso porque é profecia. O diabo disse, vai parar no meio do caminho. O Espírito Santo ganha a mão. E diz, vai atrás de mim, vai atrás de mim. Vai atrás de mim. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha que alguém está vendo assim, você não vai parar. Diga pro inimigo. Aleluia, o inimigo quer tirar você da fé. Quer fazer você cozinhar. Mas continua, continua. O casamento já começou. O casamento já começou. O casamento já começou. Vem pra entender que eu sou. O casamento já começou. Mas chega uma roda, eu não. Me disse, não se amou. Não se amou. Porque chega uma roda que o amor não pára. Porque eu não venho agora que vai ter um olho Quando a gente vai brincar Esse mundo vai surgir Meu nome, meu nome, Jesus está Quando ele para Quando o Espírito Santo para o preguete A trombeta vai tocar Aí é a hora que o maio sai na Mas, alavanto já na batalha E nós para buscar a sua coiva Ele é meu! 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 Elvira! Vamos lá! Canta um abraço Eu não�도 o esperando! A noite do meu Se ville quem vem pra buscar A goiva que a jornada está preparada para subir aos céus, O Senhor não vai dar o olho no rei, se Ele vem para buscar a goiva, que a jornada está preparada para subir aos céus, É o Senhor não vai dar o olho no rei, se Ele vai dar o olho no rei, se Ele vai dar o olho no rei.